Vocês vão acompanhar agora mais uma reclamação sobre o aumento nas contas de água. A nossa equipe de reportagem foi até a casa da dona Linda Alva, aqui no bairro do Feitosa, que acabou levando um susto ao se deparar com uma conta no valor, sabe de quanto? De mais de mil reais. Caramba! Misericórdia! Será que ela tem um lava-jato ou tem duas piscinas em casa? O Bruno Protássio foi até lá e conta essa história pra gente aqui no Fenômeno. Bruno. A gente vai mostrar a partir de agora mais um caso de aumento de contas de água neste ano de 2023. Recentemente, eu contei a história de um senhor no bairro do Benedito Bentes. Agora, eu estou com a dona Linda Alva, ela mora no bairro do Feitosa. Na conta do mês referente a dezembro do ano passado, que chegou com o vencimento de janeiro, o valor estava normal, né dona Linda Alva? 120, mais ou menos, na média que a senhora pagava. 10, 120, 110, 109. Veio uma conta com o vencimento de 2023 normal, referente ao mês de dezembro. Já a do mês de janeiro, qual foi o valor? 1.166,88 centavos. E a do mês de fevereiro? 3,48,88 centavos. Fechando a água dia e noite. Só abre na hora que vai fazer as tarefas domésticas, né? A senhora começou a fechar o registro depois da primeira conta. Foi, comecei a fechar, porque ia vir de novo. E mesmo assim veio um valor alto. Um valor alto, é. Porque 110, 109, pra vir, né? 3,48. Então, a senhora mora aqui há quanto tempo? 47 anos. 47 anos. É a primeira vez que há um aumento? É, a primeira vez. Depois que trocaram o registro, né? Porque o outro registro era quando era da Casal, aí foi trocado tudinho depois da BRK. E aí, o que a senhora tentou fazer, a partir do momento que viu a primeira conta de mais de mil reais? Eu fui, fiz um agendamento, fui lá na BRK e falaram que podia ser vazamento, né? E eu fiz, chamei o encanador, né? Particular, paguei particular. E ele não constatou vazamento. Ele investigou uma rigorosa investigação que ele fez, né? Com alteração de todos os aparelhos. E não constatou. Aí, eu voltei lá de novo, pra levar o papel que ele preencheu, tudo, né? Tudo direitinho. Ela disse, mas tem vazamento, senhora. Eu disse, o rapaz que foi, ele fez uma vestuaria bem feita, né? Ele fez tudo bem feita. E não constatou. Pode ser o... Contador. Contador, é. Ela disse, é, vamos fazer uma investigação no contador. Mas se não for o contador, ainda vou... Se o contador tiver bom, ainda vou pagar mais 300. A vistoria, eles cobram? Cobra a vistoria. Se o contador tiver com defeito, eu não vou cobrar. Eles não vão cobrar, mas se tiver, eles vão cobrar. Mais 300. E eu vou ficar como? Além de ter a conta alta pra pagar, né? Ainda tem a vistoria. Que deveria, não sei, pagar. A situação tem sido recorrente em alguns casos, muito parecidos. A gente já contou a história de um senhor do Berenito Bentes. Agora viemos até o bairro do Feitosa observar como é que estava a situação aqui na casa da dona Linda Alva. E o aumento foi muito grande. E eles estão buscando esta explicação por parte da BRK. Do Feitosa, Bruno Protássio. Muito obrigado, Bruno. Gente, olha, vou dizer uma coisa. A sua conta estava... Vamos lá. Vamos pensar como a BRK, o que a gente pensa. Vamos lá. Tinha aquele relógio antigo da Casal. E ela pagava, então, ali, os 125, tal, tal, tal. Ah, mas era porque o relógio já estava velho e já não contava mais com tanta velocidade. Tá bom. Beleza. Era 100 e pouco. Aí trocou o relógio. Quando trocou o relógio, já veio 300 e pouco. Do outro, já veio não sei quando. Depois veio 1.200 e pouco. Gente, é uma coisa fora da realidade. Ah, mas tem um vazamento. Ok. Aí a moça foi lá, contratou, então, um encanador. O encanador fez uma investigação na casa inteira para encher o papel certinho e disse, olha, não há nenhum vazamento aqui. Ela volta para lá e fala, não, senhora, mas tem vazamento. Bom, filha, eu sou dona de casa. O encanador me disse que não tem aqui. Ah, então a gente vai ter que fazer uma vistoria. A senhora vai pagar 300, vai pagar não sei quanto. O que é isso, gente? Vocês estão pensando que essas pessoas têm o quê? Um cofre, é? Onde elas tiram e plantam dinheiro, é? São trabalhadores, gente. Isso precisa acabar. Outra coisa, não é uma reclamação única. Porque se fosse apenas casos isolados, mas está acontecendo o tempo inteiro. Isso precisa parar, alguém precisa acompanhar isso. Os órgãos precisam, os órgãos reguladores precisam acompanhar essa situação para proteger a população também. E sobre essa situação da dona Lindalva, nossa produção entrou em contato com a BRK e estamos aguardando respostas, BRK. Vocês precisam falar. Do mesmo jeito que vocês fazem as contas chegarem aqui, vocês precisam falar também. Precisam dar uma resposta para essas pessoas. Senão fica uma coisa assim, ninguém entender, ninguém quer mais que troque o relógio. Você vai pagando 200, quando você troca o relógio vai pagar mil. Será que o relógio também não está com problema? Será que esse lote não veio com problema? Quem é que vai poder investigar isso? Quem? Eu? Eu não entendo. Você entende em casa? Não sabe. Ah, eu vou trocar o relógio. Se o relógio estiver acompanhando, eu troco 300. Se eu fizer uma vestuaria, não sei quanto. Que é isso, rapaz? Não. Aqui vamos tentar ver isso com calma. Vamos acompanhar de perto esses detalhes aí, BRK. Estamos aguardando a resposta de vocês e a solução do caso da dona Lindalva. Tá bom? Tchau. Tchau.